Reaviões Fiquei na corda bamba, caí na sua onda No fim do conquistador, chegou um beijo e me roubou Agora você sumiu, por onde você anda? Venha de novo me roubar, me leve pra qualquer lugar No cometa, um avião, numa nave Tras estrelas, nos teus braços e no coração